Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, mais um vídeo chegando no canal, um vídeo fresquinho aí, tá? Quero agradecer a todos vocês que têm participado do canal, todos vocês que têm compartilhado, têm se inscrito e todo mundo que tem deixado seus comentários no vídeo, tá bom? Hoje o nosso tema é o que você pode esperar dessa pessoa no mês de outubro. Opção 1, Sr. José Pilintra. Opção 2, Dona Maria Padilha. Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Já moraram juntos, já tem uma história. A opção 3 é a Insa. A opção 4 é a Oxum. Pra quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, Vocês estão ficando, nunca ficaram, tá bom? Adapte a sua situação. Dê uma pausa no vídeo pra você fazer a sua escolha, pra você mentalizar realmente a sua vida, mentalizar a pessoa, para que você possa ter êxito, tá bom? Escolher o montinho certo. Quero agradecer também a todo mundo que tem participado da promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas. São 5 perguntas com um valor simbólico, tá gente? A resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Salve, Sr. José Pilintra, que José Pilintra abençoe a vida de todos vocês. Vamos ver aqui a opção número 1. Lembrando, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou continuar pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Saravá, Sr. José Pilintra. Mentaliza a sua vida, mentaliza a vida da pessoa aí. E vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa no mês de outubro. Canal Enigma do Oriente, eu me chamo e você, pessoal. Gratidão a todos vocês. Pessoal, vocês estão gostando do canal aí? Está legal? Está da forma que vocês querem? Vamos ver aqui o que você pode esperar dessa pessoa no mês de outubro. Mentaliza a pessoa, tá? Opção 1, a opção do Sr. José Pilintra, desse ser maravilhoso, desse guia sensacional. Mentaliza aí a opção que você mais sente afinidade, tá? Vamos ver. Saravá, Sr. José Pilintra, que Sr. José Pilintra abençoe todos. O que você pode esperar dele ou dela no mês de outubro? Vou tirar um recadinho do coração também, né? Recadinho do coração, vou deixar aqui no pé do Sr. José. E vou tirar também um recado dos anjos para essa situação de vocês aí. mentaliza, por favor, a pessoa, tá? Mentaliza, mentaliza, mentaliza. Lembrando que você está no canal Enigma do Linde. Tudo aqui do lado do Sr. José. Bom, a opção 1 está preparada aqui. Vamos ver agora o que você pode esperar dessa pessoa no mês de outubro, tá? Para você que tem uma pessoa que não sai da sua mente, agora chegou o seu momento aqui no nosso canal. Bom, essa pessoa aqui, pessoal, o que você pode esperar no mês de outubro? Pode esperar essa pessoa querendo realmente se movimentar? Pode esperar dessa pessoa uma iniciativa onde essa pessoa pretende, sim, vir atrás de você. Exatamente. Essa pessoa tem a pretensão de te procurar, tem a pretensão de te mandar mensagem, alguma coisa ela quer. Por quê? Porque vem a carta dos novos caminhos. É como se essa pessoa viesse atrás de você querendo um novo caminho ao seu lado, querendo uma nova oportunidade. Para muitos aqui, se trata de uma reconciliação, tá? Essa pessoa aqui, ela não estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você. Não perdeu a esperança. E veja essa pessoa se dedicando a isso. Se dedicando a superar os obstáculos que separam vocês para que vocês possam ter realmente um equilíbrio. Essa pessoa aqui tem o desejo de fazer você, de tentar fazer você esquecer as mágoas, esquecer os problemas que atrapalharam vocês. Essa pessoa aqui quer uma reconciliação com você e essa pessoa aqui acredita que vai ter uma reconciliação com você em breve. É o que ela deseja, tá, gente? E o mês de outubro é um mês que está com energia muito boa para que esse fato se concretize. Então essa pessoa tem o entendimento que à medida que o tempo passa, você fica mais... sua energia fica mais forte para essa pessoa. E vejo, sim, essa pessoa se movimentando para tentar ter a resolução desse fato que eu estou falando aqui, que é a reconciliação com você. É uma pessoa que ultimamente, ela está pensando muito em você. E no mês de outubro, esse pensamento vai estar mais forte. Tanto que chega a sugar a sua energia. O medo dessa pessoa perder você de vez é muito grande. Essa pessoa carrega um certo arrependimento por alguma coisa que ela possa ter feito. Alguma coisa que possa ter trago para você em um momento de angústia. Então essa pessoa agora tem esse desejo de querer resolver essa questão. Por quê? Porque tem amor, tem esperança de ter um relacionamento com você novamente e tem desejo de ter sucesso ainda com você. Essa pessoa aqui, eu vejo ela agindo com sinceridade aonde isso vai realmente favorecer vocês a terem uma oportunidade de conversar para ver se nessa conversa vocês vão realmente se entender. Essa pessoa está disposta a passar por cima do orgulho e te fazer um convite. Eu vejo essa pessoa aqui querendo sim te fazer um convite, querendo se envolver com você novamente. Essa pessoa entende que o seu lado sedutor é um lado muito forte. Para muitos, essa pessoa aqui pode ter te traído com alguma pessoa ou em alguma situação. E aqui essa pessoa nutre um arrependimento muito grande por ter feito isso. Aonde hoje ela tem a total convicção que você não merecia isso. E essa pessoa hoje quer consertar isso. Aqui existe amor, existe paixão, existe vontade de estar com você e trazer uma harmonia ainda maior para vocês. Se a pessoa nutre um arrependimento muito grande, seja lá o que ela possa ter feito com você, ela tem arrependimento. E vejo agora ela equilibrando a razão e a emoção aonde esses dois sentimentos que vibram nela fazem com que ela queira te ver novamente no mês de outubro que ela possa tentar corrigir o fato que ocorreu entre vocês para que vocês possam estar juntos. E essa pessoa acredita ainda que o melhor para vocês ele está por vir. Essa pessoa, como eu falei, ela vai te fazer um convite querendo ter um encontro com você, demonstrar o desejo que ela tem por você ainda, tanto sexual como amoroso, tá gente? Essa pessoa tem sentimentos por você e são verdadeiros. É uma pessoa que eu vejo ela... Desculpa, tá pessoal? A garganta está muito ruim. É uma pessoa que eu vejo ela querendo ofertar estabilidade nesse mês de outubro para você. Para muitas, esse mês de outubro vai ser um mês de reconciliação, sim. É um mês especial, tá? É um mês muito forte. Sinceramente, eu vejo essa pessoa aqui ela agindo rápido, vindo atrás de você. Demonstrando desejo, demonstrando amor e tomando iniciativa, tá gente? Essa pessoa já está com coragem para fazer isso. E muitas de vocês aí, em geral, vão receber uma notícia dessa pessoa querendo, sim, uma integração com você novamente. Aqui tem todo um caminho para vocês a serem percorrido ainda. Mas o principal é o seguinte. Aqui as cartas falam que essa pessoa tem esse desejo de se reconciliar com você porque nutre o arrependimento por alguma traição que possa ter feito a você. Traição, gente, não é só relacionado a pessoa te trair com outra pessoa. Traição também pode ser em vários outros setores, em várias outras formas, entendeu? Traição, quando a pessoa quebra um segredo, adapte sua situação. Mas o mais importante aqui é que essa pessoa nutre esse arrependimento e vejo ela com capacidade para poder resolver isso aí, tá gente? Ou seja, essa pessoa entende a sua importância e por isso eu vejo sim ela querendo corrigir. Seu Zé vem com energia muito forte aqui falando de correção. Se a pessoa quer corrigir o que foi feito, o que ela possa ter feito para poder ferir você, se a pessoa quer corrigir isso e quer ter uma nova etapa. Independente da sua situação, independente da situação dela, é isso que ela deseja. Deixa eu beber um pouco de água aqui, pessoal. Vamos lá. Bom, vamos ver o recado dos anjos para essa situação aí que o seu Zé trouxe do número 1. Muito em breve, decida claramente o que você quer para que chegue até você muito em breve. decida se você quer essa pessoa, decida se você vai dar uma oportunidade se essa pessoa vier para que aconteça o mais rápido possível. Recado do coração, ceder um pouco não é fraqueza em si inteligência. Então, seu Zé está trazendo uma mensagem para você aqui que vale a pena você ceder se assim você quiser dar uma chance para essa pessoa. Isso não é demonstração de fraqueza. quando você cede uma situação por amor, você não está sendo fraco nem fraca. Você está simplesmente se dando a oportunidade de amar por quê? Gente, se vive muito pouco. Se vive muito pouco e as pessoas vivem sem amor no coração. Ninguém merece envelhecer só, ninguém merece ficar sem ter uma família, ninguém merece ficar sem aproveitar essa vida maravilhosa que Deus deu para a gente. Tá bom? Então aproveite a oportunidade se assim for a sua vontade, né? E vai à luta. Deixe o seu nome aqui para a corrente de oração para que o Senhor José Perito abençoe o seu caminho, abençoe a vida das pessoas que você ama, coloque os seus pedidos para o Senhor José Perito te abençoar e participe da nossa promoção também, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, gente? As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Muita gente conseguindo seus objetivos aí, eu fico muito feliz, de verdade, tá? A opção dois é da poderosa, maravilhosa Dona Maria Padilha, aonde você vai simplesmente pensar na pessoa que você gosta e vamos ver realmente se essa pessoa vai vir atrás de você no mês de outubro. O que reserva para você esse mês de outubro em relação a essa pessoa que você gosta? Mentaliza aí, por favor, essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver. Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, pessoal. Desde já agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo, hein, gente? Muito obrigado a todos vocês. Vamos ver agora. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente Pensa na pessoa Pensa na pessoa Salve Dona Maria Padilha que Dona Maria Padilha abençoe a todos nesse momento. Pensa na pessoa aí, por favor, pessoal. Vamos tirar o recadinho do coração e o recadinho dos anjos também em relação a essa pessoa a você. Mentaliza essa pessoa, por favor. O que Dona Maria Padilha quer te dizer sobre essa situação que envolve você e essa pessoa, hein? Quem está gostando do canal, deixe no comentário. Salve, Dona Maria Padilha. Então, pessoal do número dois aqui, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, o que a Dona Maria Padilha quer te dizer nesse mês de outubro? O que você pode esperar dessa pessoa? Carta do Sol, gente. A Carta do Sol fala que você pode esperar que essa pessoa aqui, ela está entrando num momento com uma energia onde ela quer esclarecer as coisas, onde ela quer esclarecer as coisas, onde ela quer ser mais positiva, quer ser mais leal, onde essa pessoa quer ter alegrias e quer sim vivenciar uma vida amorosa digna, com uma energia melhor, com mais clareza, com mais verdade, com mais amor. Quando essa pessoa pensa nisso, ela pensa em você. Ou seja, esse mês de outubro vai ser um mês muito forte para essa pessoa pensar em você de uma maneira diferente, pensar em você com amor, pensar em você com respeito. Essa pessoa aqui hoje, ela, quando pensa em você, o coração dela ainda se enche de amor e de desejo, gente. É uma pessoa que eu vejo ela querendo uma reconciliação com você, demonstrando paixão, demonstrando desejo e demonstrando aqui que não vai desperdiçar nenhuma oportunidade que tiver para poder reescrever a história de vocês. aqui, gente, essa pessoa hoje, ela está confiando na capacidade dela de resolução dos obstáculos para vocês estarem juntos. Essa pessoa aqui tem um desejo de ter com você uma aventura, de ter com você uma oportunidade para vocês demonstrarem a paixão de vocês e com isso vocês poderem colher o amor. Essa pessoa aqui hoje, ela quer ter uma conversa com você, ela quer tomar a iniciativa de demonstrar para você que não te esqueceu. Essa pessoa hoje, essa pessoa hoje, ela, nossa senhora, ontem, só ontem foram 30 atendimentos, por isso que tu acabou a junho. Essa pessoa aqui hoje, ela entende que ela precisa de você na vida dela. Hoje a ficha caiu. então, por esse motivo dela saber o que quer, ela entende que ela vai ter êxito em ter alguma coisa com você se ela vier atrás de você novamente. Ela vai chegar como quem não quer nada, vai chegar com amizade, com carinho, com atenção para tentar renovar o equilíbrio entre vocês. Ela deseja renovar a vida dela e ela vê em você total possibilidade para que isso aconteça depois de uma conversa franca. Lembra da conversa que eu falei? se a pessoa quer ter essa conversa com você e equilibrar as coisas. Aqui é relacionamento kármico, por isso que você não consegue tirar essa pessoa da sua mente. Você pensa tanto nela assim como ela pensa em você. Vocês estão conectados. Veja essa pessoa se libertando de uma situação ou para quem sabe que ela não tem ninguém ela largando tudo para poder ficar com você, ela se jogando para poder viver o agora. Essa pessoa do nada vai te procurar sem pensar nas consequências. ela vai tentar. O pensamento dela é esse, olha, não tem o mesmo, então não vai fazer a diferença. Isso que ela vai arriscar, entendeu? Vai que dá legal, vai que dá bom, vai que fica legal, então vale a pena. Então ela vai pensar nisso, meio louca assim, e vai se jogar nos seus caminhos. Por quê? Ela entende ainda que vocês não podem viver muito. Do nada ela vai dar uma de louco ou louca e vai te fazer um convite para sair. Do nada. Você vai quase cair para trás quando isso acontecer, entendeu? Do nada vai vibrar o seu celular e vai ter aquela mensagem aí. Entendeu? E isso vai te deixar totalmente balançada ou balançado e você vai acabar aceitando porque, querendo ou não, você nutre sentimentos por essa pessoa aí. Algumas pessoas vão deixar o orgulho falar mais alto e vão querer fazer vai querer fazer vai querer endurecer as coisas. Mas se você quer essa pessoa esse não é o caminho. O caminho é você se entregar e viver o momento aproveitar e deixar rolar. É o que a Dona Maria Padilha fala para você. O que você pediu a ela está prestes a acontecer. Qual o recado que a Dona Maria Padilha traz para você aqui? Muito em breve decida claramente o que você quer para que chegue até você. A Dona Maria está pedindo para você se decidir se é isso que você quer para acontecer logo. Não aceite um relacionamento que te faça sofrer. Você está entendendo? A Dona Maria Padilha fala para você não entrar de cabeça. Para você aprender a aproveitar os momentos com isso você não vai sofrer. Ninguém pode fazer você sofrer. Entendeu? Primeiro você tem que se amar se equilibrar para que você possa sim estar bem para qualquer outra pessoa. É assim que funciona. Porque o ser humano quando vê que você está muito afim essa pessoa tende a pisar em você. E aqui nós não merecemos ser pisado. Deixe seu recado para a Dona Maria Padilha peça para a Dona Maria Padilha tudo aquilo que você quer coloque o seu nome o nome das pessoas que você ama e participe da nossa corrente de oração. Viva a Dona Maria Padilha! Quem ama a Dona Maria Padilha coloque rosas no comentário está bom? Se você achou que essa tiragem não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico o WhatsApp está na tela do vídeo tá pessoal? A resposta é dada no mesmo dia a resposta não demora tá bom? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa várias gravações de clientes aí para dar como testemunho é muito bom fazer o bem viva Dona Maria Padilha a opção 3 gente é dessa maravilhosa orixá né que a mãe é um orixá maravilhoso é um ser de luz ilumidadíssimo que a mãe é uma abençoe a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo que você consiga os seus propósitos e você seja feliz tá bom? se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho a opção 3 da mãe é essa aqui são para pessoas que nunca tiveram nada sério com esse ser humano são para pessoas que estão afim de ter alguma coisa com essa pessoa e você quer saber o que você pode esperar no mês de outubro o que esse ser humano vai fazer em relação a você no mês de outubro mentaliza essa pessoa por favor traz essa energia dessa pessoa maravilhosa para cá canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva de Niterói e de Janeiro para o mundo salve minha mãe que a mãe abençoe a todos quem gosta da mãe fala pra mim quero mandar a lua para a Bruninha lá do Dom Cigano Bruno um beijo viva a mãe a senhora recado dos anjos para você o que os anjos querem te falar e agora o recadinho do coração vamos ver aqui que a mãe a senhora vai falar recadinho do coração aqui é difícil embaralhar esse coraçãozinho gente quem gosta do recado do coração aqui vou tirar aqui do meio aqui pronto eparrê minha mãe a senhora bom gente quem escolheu a opção 3 aqui o que a mãe Yansan quer te dizer sobre essa pessoa o que ela vai fazer no mês de outubro o que você pode esperar 5 de pau 5 de pau vale fala que vale a pena lutar por você essa pessoa aqui ela vai lutar por você ela já decidiu ponto eu quero você e acabou então essa pessoa vai lutar por você eu vejo aqui essa pessoa no 5 de ouros essa pessoa aqui precisando realmente mudar a situação dela mudar a vida dela e sem você essa pessoa fica perdida por quê? porque você é uma pessoa que ajuda essa pessoa de alguma forma ah Igor mas eu não faço nada pra ela você não faz nada então a sua energia já ajuda por quê? porque essa pessoa acredita que depois que te conheceu ou depois que vocês se aproximaram as coisas ficaram mais claras pra ela então ela acredita simplesmente que pode realmente sair desse sofrimento tá? e que ela pode mudar a vida dela veja que ela querendo tomar alguma atitude em relação a você ter uma conversa para que vocês possam iniciar sim um relacionamento essa pessoa que está resolvendo os problemas dela pra poder realmente ficar livre ou esquecer de vez alguém pra poder seguir a vida dela e você já está na mente dessa pessoa essa pessoa ama a sua amizade ama o seu carinho ama a atenção que você dá pra ela e com isso você acaba nutrindo a vontade dessa pessoa renovar a vida dela então essa pessoa é muito grata a você por já trazer essa energia de equilíbrio pra ela aqui vocês tem uma conexão de outras vidas também você e essa pessoa e veja realmente vocês conseguindo dar um passo maior por medo de te perder essa pessoa vai agir essa pessoa é só um pouco devagar por que que é devagar? porque essa pessoa sofreu aí recentemente então por mais que pareça que essa pessoa está um pouco distante ou fria que não ligue pra você essa pessoa liga muito só que essa pessoa está passando por um momento que ela está resolvendo as coisas em outubro essa pessoa vai se aproximar mais em relação a você e vai se permitir mais demonstração de sentimentos essa amizade é uma amizade que essa pessoa ama essa pessoa é muito grata a você e a oportunidade de vocês ficarem juntos vai acontecer essa oportunidade vai ser uma coisa muito boa e ela está disposta a se permitir vivenciar essa oportunidade com você hoje essa pessoa não tem dúvida do que ela sente do que ela deseja e você está muito presente na mente dessa pessoa essa pessoa aqui está muito encantada com você e algo vai acontecer muito rápido para poder aproximar vocês a mãe ação fala gente que essa amizade aqui ela vai mais além não vai ficar apenas na amizade aqui tem envolvimento qual o recado do coração que a mãe essa traz traição de um amigo ou amor o que acontece aqui essa pessoa provavelmente ela foi traída tanto por amigos ou por alguém que ela gostava muito e isso abalou muito o mundo dela por isso que essa pessoa é meio receosa ou receoso de se envolver de cara mas aos poucos você está conquistando um lugar no coração dessa pessoa e também a confiança desse ser humano por isso que eu vejo um envolvimento maior entre vocês recado dos anjos conhecendo-se como eu falei vocês estão se conhecendo à medida que vocês vão se conhecendo as coisas vão se encaixando uma na outra à medida que você vai se conectando com essa pessoa ela vai demonstrando para você quem ela é e com isso vocês vão ficando um mais próximo do outro esse mês de outubro é o mês de aproximação entre vocês vai ser uma coisa mais forte ainda a tendência é virar um relacionamento parabéns parabéns para você que escolheu a opção 3 da Mãe Açã coloque o seu nome nos comentários o nome da pessoa que você gosta os seus pedidos e que a Mãe Açã abençoe a sua vida eu acredito muito na Mãe Açã bom mas se você achou que não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo tá pessoal a resposta é dada tá gente por gravação de áudio ou gravação de vídeo canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais bom semana que vem tem live hein pessoal semana que vem tem live canal Enigma do Oriente salve Mãe Açã a opção 4 da Mãe Açã são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano são para pessoas que estão conhecendo ou já conhecem e você quer saber no mês de outubro se essa pessoa vai agir se essa tartaruga vai andar né canal Enigma do Oriente traz energia dessa pessoa para cá que a Mãe Açã abençoe você abençoe a sua vida abençoe a vida das pessoas que você ama eu amo a Mãe Açã você ama a Mãe Açã oraiê minha Mãe Açã vamos ver para você que escolheu a opção número 4 que você pode esperar dessa pessoa no mês de outubro salve Mãe Açã lembrando que aqui é para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa opa a carta está voando canal Enigma do Oriente já deixou seu like já se inscreveu no canal já ativou o sininho gratidão obrigado hein sem vocês nada disso aqui seria possível tá gente por isso que é importante a sua participação a sua interação com o canal à medida que o canal cresce quem ganha são vocês mais conteúdos então não perca tempo e venha venha participar do canal Enigma do Oriente recadinho do coração você que esqueceu você que escolheu esqueceu você que escolheu a opção 4 da nossa querida e poderosa mãe Oxum o que você pode esperar do mês de outubro dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo mês de outubro vai ser o mês que essa pessoa aqui vai escolher uma direção vai sair de cima do nome quando essa pessoa fizer isso que vai ser do mês de outubro essa pessoa aqui vai fazer o que? vai te mandar uma mensagem vai te dizer que está decidida decidido vai demonstrar sentimentos e carinhos movida pelo desejo vai acontecer com rapidez essa comunicação vai ser inesperada essa pessoa te deseja sexualmente tá eu vejo um convite para vocês saírem um convite um encontro onde vai surgir uma oportunidade aí de vocês interagirem de uma forma mais ampla tá gente essa pessoa aqui vai querer sim demonstrar o tesão que eu tenho por você o desejo que eu tenho por você eu vejo aqui que essa pessoa aqui está escolhendo uma direção vai fazer a escolha e vai seguir a direção dela é o novo é o que? é um novo caminho é uma pessoa que ela vai ter um relacionamento que é você aonde vocês vão ter sucessos e momentos felizes essa pessoa está finalizando o ciclo da vida dela para poder iniciar outro essa pessoa age corretamente vocês tem uma conexão muito forte um com o outro e a oportunidade de vocês estarem juntos vai ser muito grande tá eu vejo aqui amor sucesso uma energia maravilhosa abençoando vocês a espiritualidade trazendo para vocês o melhor trazendo para essa pessoa clareza e ela se decidindo decidindo ter felicidade decidindo ter amor e quando ela decide vem você na frente dela por quê? porque essa pessoa já está apaixonada por você tem muito desejo sexual eu vejo aqui uma rapidez de novo para vocês terem envolvimento sexual aí tá essa pessoa está vendo tudo de um ponto de vista diferente vejo ela se permitindo transformar a vida dela e quando falo em transformação a energia que vem é a sua energia é de uma realização pessoal que essa pessoa quer em ficar com você em ter um relacionamento com você aqui vocês vão começar ficando e aos poucos vai virar amor eu vejo aqui uma oportunidade muito grande de vocês ficarem juntos sabendo que você vai ter que escolher entre duas pessoas você que está vendo esse vídeo aqui vai ter que fazer uma escolha mas essa pessoa vem na sua mão e aqui vai ter envolvimento aqui muito sério entre vocês mas vai começar com amizade com desejo com saídinhas tem gente que já está passando por isso e essa etapa é inevitável e vocês vão ficar juntos qual o recado do coração para essa situação se ame muito e que os olhares veem à medida que você resolveu se amar se valorizar você está mais atrativa está mais atrativo tá recado dos anjos lua de mel olha isso que gostoso que é isso hein aproveite a alegria e fique junto com a pessoa que você quer você vai ter oportunidade de ficar com essa pessoa aí depois volta no canal e fala pra mim tá bom beijo no coração enigma do oriente que você vai ter que você vai ter que você vai ter